Temos aí no topo da hierarquia uma entidade chamada AICA, e dentro da AICA a gente tem uma função dela chamada IANA, que é quem é responsável por distribuir os endereços IPs mundialmente. Então a gente pode dizer que eles são os donos de todos os endereços IPs existentes. E eles pegam pedaços desses endereços IPs, blocos desses endereços IPs, e distribuem para as outras entidades chamadas registros regionais de internet, RIRS, e esses registros regionais de internet são responsáveis por distribuir os endereços IPs em determinadas regiões. Então nós temos o ARIN, que distribui os IPs na América do Norte, o RIPE, que distribui IPs na Europa e na Rússia, na América Latina nós temos o LAC-NIC, e em alguns países do mundo existem entidades chamadas registros nacionais de internet, que distribuem os endereços IPs especificamente naquele país. No caso do Brasil, o registro nacional de internet é o NIC-BR. Então como funciona? Então imagina, eu abri a minha empresa, abri um provedor, ou uma empresa com uma grande rede, e preciso de endereços IPs para endereçar a minha rede. Eu vou lá no NIC-BR e peço um range de endereços IPs para eu fazer, estruturar a minha rede, eu distribuir IPs para os meus clientes, se eu for um provedor. Quando o estoque do NIC-BR está próximo do fim, ele solicita o LAC-NIC, e o LAC-NIC pega um pedaço dos IPs que é a responsabilidade dele, fornece para o NIC-BR e o NIC-BR distribui no Brasil. E é a mesma coisa com o LAC-NIC, quando o estoque de endereços IPs dele estiver próximo do fim, ele pede para a IANA, mais uma quantidade de X de IPs, para continuar distribuindo na América Latina. De todo o estoque da IANA, que é o estoque central, dentro de todos os IPs alocáveis no mundo, o estoque deles hoje tem apenas 2%, pouco mais de 2% disponível para alocação. Então a previsão é que já no mês de janeiro, a IANA, o órgão central, não tenha mais IPs para distribuir para os registros regionais. Provavelmente até o final dessa semana, na semana que vem, a IANA não vai ter mais IP para distribuir para esses registros. O estoque desses registros regionais deve durar mais um ano, dois anos, dependendo do ritmo de crescimento de cada região. Por exemplo, o APNIC, que é da ASA, que está em um crescimento muito grande da utilização da internet, o estoque de endereços IPv4 deles deve esgotar até o final desse ano. Então eles não vão ter mais endereços IPv4 para distribuir para o usuário final. Que é uma coisa bem preocupante. Na região da América Latina ou do Brasil, isso deve ter mais um ano, dois anos, aproximadamente. Então isso aqui dá para a gente ter uma ideia de que essa mudança para o IPv6, além de ser importante para a estrutura da internet, é uma coisa extremamente urgente. O problema realmente já está, a água já está batendo no pescoço. Então a gente tem, principalmente as operadoras, as grandes operadoras, os provedores, têm que se mexer aí para fazer a implantação do IPv6 o mais rápido, antes que a gente bata aí de frente com o problema da falta de endereços IPv4 disponíveis. Esse gráfico aqui é apenas para a gente, para ilustrar o ritmo de alocação dos endereços IPv4. Então representa, esses números representam o estoque final da IANA no final de cada ano. Então, eles tinham inicialmente 256 blocos para distribuir. Em 2009, desses 256 blocos que são utilizados para serem distribuídos para os RIRs, o estoque deles estava em apenas 26, o ano passado acabou com 7 blocos, porque foram alocados 19 blocos. Então, como eu falei, provavelmente até o final desse mês, o estoque da IANA chega a zero. Então, desde quando começou a ser discutida essa questão do esgotamento dos endereços IPv4, lá no início da década de 90, o IETF, que é um órgão responsável por determinar os protocolos e padrões utilizados na internet, passou a estudar soluções que resolvessem, ou pelo menos solucionassem de forma temporária, essa questão da falta de endereços IPs. Então, foi quando foi definido o NAT, o protocolo de HCP, que foram criados para dar uma sobrevida para o IPv4. O problema é que essas soluções, elas não resolveram completamente essa questão. Na verdade, elas só foram soluções paliativas, que deram um tempo a mais para que uma solução definitiva realmente fosse criada, fosse trabalhada. E essa solução definitiva, o que foi? A criação de uma nova versão de protocolo IP. Essa discussão começou também, lá por volta de 1992, 1993. Em 98, foi definida, então, a RFC, que tem todas as especificações do funcionamento do protocolo IPv6. Então, muita gente fala, ah, então a nova versão do protocolo IPv6 é a nova versão do protocolo. Ele não é tão novo assim. Então, a gente vê aí que ele tem mais de 10 anos. Durante esses 10 anos, ele foi... Desculpa. Durante esses 10 anos, ele foi trabalhado. Os principais fabricantes de equipamentos de rede, de sistemas operacionais, de software de rede, já trabalham IPv6 desde essa época. Então, a gente já tem muita coisa com suporte IPv6 no mercado. Isso é uma coisa importante da gente discutir, até porque a gente, durante esse período, a maioria, muitos problemas que surgiram com IPv6 foram resolvidos, foram trabalhados. Então, o protocolo não é tão novo assim, enquanto a gente fala. Em relação às mudanças na estrutura do protocolo, apesar de IPv6 ter sido desenvolvido em cima do IPv4, algumas mudanças, eles viram que foram necessárias para suprimir algumas falhas do IPv4. Porque até o cenário onde o IPv6 foi definido, é diferente do cenário onde o IPv4 começou a ser estudado lá no início da ARPANET. Quando o IPv4 foi definido, a internet era uma rede fechada. Já na época do IPv6, não. Já tinha essa questão da utilização da internet comercialmente. Então, alguma dessas mudanças. O cabeçalho base do protocolo IP foi alterado, com o intuito de diminuir o custo do processamento dos pacotes IPv6 nos processadores, nos roteadores. Então, alguns campos foram removidos, outros foram reposicionados, teve sua funcionalidade alterada. Tudo isso para que, mesmo com o aumento do espaço de endereçamento no cabeçalho, o aumento todo do cabeçalho não fosse tão grande e não fosse um custo a mais no processamento dos pacotes nos roteadores. O endereçamento, que foi o principal motivador para a criação do novo protocolo IP, é onde existem as principais mudanças. Então, no IPv4, nós temos o endereço de 32 bits, que dá um pouco mais de 4 bilhões de endereços possíveis. O IPv6 tem um espaço de endereçamento de 128 bits, que dá essa pequena quantidade de IPs aqui possíveis. O número é praticamente impronunciável. São 341 decilhões de endereços. Que dá aproximadamente 79 octilhões de endereços de vezes a quantidade de endereços existentes no IPv4. O formato de endereço muda só um pouco. A gente está acostumado com o endereço IPv4, aqueles 4 campos com dígitos decimais, 192, 168, 10, 1, 200, 160, 7156, no IPv6, nós temos agora 8 campos, que a gente utiliza agora dígitos hexas decimais, então números de 0 a 9 e letras de A até F. E apesar de ter essa cara um pouco monstruosa, existem algumas técnicas para você abreviar, encurtar um pouco esse endereço. Como você suprimir zeros que se repetem, suprimir zeros à esquerda e coisas assim. E outra diferença é que em vez de a gente utilizar ponto para separar cada um dos campos, agora nós utilizamos os dois pontos. Outras funcionalidades que foram criadas em cima do IPv6 também. O IPv6 possui um protocolo de descoberta de vizinhança, o Neighbor Discovery, que facilita e automatiza uma série de questões na hora de você configurar uma rede. Então você tem em cima desse protocolo mecanismo que descobrem automaticamente outros nós da sua rede, outros roteadores. A resolução do endereço MAC, do MAC address, agora não é mais feita em cima do endereço de broadcast do protocolo ARP. Esses dois quesitos não existem mais no IPv6. É tudo feito em cima de mensagem ICMP, endereços multicast. Existe um mecanismo de autoconfiguração de endereços no IPv6 também, que de alguma forma substitui o protocolo DHCP. Facilita, a gente vai ver que facilita a configuração de redes em alguns outros aspectos. Fragmentação dos pacotes também é alterada, porque o IPv6 foi pensado para voltar para a estrutura original da internet, que era você ter uma internet fim a fim, com inteligência apenas nas pontas. O que não ocorre no IPv4. Hoje no IPv4, quando você manda um pacote da rede de origem até um determinado destino, se for necessário fragmentar esse pacote no meio do caminho, de acordo com a banda, com o MTU de cada rede, os roteadores IPv4 têm a capacidade de fragmentar esses pacotes, coisa que não ocorre mais com o IPv6. O pacote já sai fragmentado na origem e segue com o mesmo tamanho até o seu destino, o que também acaba diminuindo o custo no processamento dos roteadores. Então, tem questões agora que facilitam a mobilidade IP, no IPv6, relacionado à segurança. O protocolo IPsec é nativo no IPv6, a sua implementação é obrigatória. Apesar da sua utilização não ser obrigatória, quem vai determinar se o IPsec vai ser utilizado ou não é a aplicação. Mas todo nó com suporte IPv6 tem suporte obrigatório ao IPsec, e a sua utilização é muito mais simples do que no IPv4. Existe um protocolo para o SEND, que é um protocolo de segurança para a S descoberta de vizinhança. Além da questão do protocolo ICMP e do multicast, isso é muito mais importante, isso é fundamental para o funcionamento do IPv6. e o IPv6 vai quebrar algumas paradigmas, algumas coisas que nós estamos acostumados quando a gente configura uma rede IPv4, quando a gente trabalha o IPv4. Uma delas é a que não existe mais NAT com IPv6. Tem muito administrador de rede que não sabe montar uma rede se não tiver NAT funcionando, ele não consegue visualizar uma rede se não tiver NAT. Muita gente acha que o NAT é até uma ferramenta de segurança que protege a rede de alguma forma, o que não é verdade. Pelo menos não 100% verdade. O NAT só foi criado para resolver a questão do esgotamento do endereço IPv4, mais nada. E como o IPv6, a questão de endereçamento, não é mais um problema, a gente tem abundância de endereços, o NAT é desnecessário. Então não existe NAT definido para IPv6. Como eu falei, então isso vai permitir que a gente volte a ideia, a arquitetura original da internet, que é você ter uma internet fim a fim, onde todo mundo enxerga todo mundo, sem ninguém ir no meio do caminho para atrapalhar. Então, outra ideia que muda, é que agora todo usuário final, usuário doméstico, independente do tamanho, seja na residência, numa pequena empresa, numa grande empresa, todo mundo vai ter endereço IPv4 válido e fixo. Não faz mais sentido as operadoras entregarem IPs dinâmicos para o usuário final. E, muito provavelmente, os provedores também não vão entregar apenas um único IP para o cliente. Provavelmente vai ser entregue, no mínimo, uma rede barra 64 para cada cliente, para cada usuário, o que permite que cada usuário tenha na sua residência, no mínimo, 18 quintilhões de endereços IPs. A gente vai entender o porquê desse desperdício um pouco mais para frente. Desse desperdício, entre aspas. Mudanças relacionadas à infraestrutura das redes. Bom, o IPv4 e o IPv6, eles são incompatíveis. Então, uma rede que só fala IPv4, um dispositivo que só fala IPv4, não consegue se comunicar com um dispositivo que só fala IPv6. Então, consequentemente, uma série de mudanças vão ser necessárias aí. Uma série de questões vão ter que ser reestruturadas quando a gente fala de rede. Então, provavelmente, equipamentos de rede mais antigos terão que ser trocados, ou seus softwares, seus firmes atualizados. Alguns programas terão que ser reescritos. Alguns softwares terão que ser reescritos para poder entender o novo formato de endereço. Alguns programas legados, coisas muito antigas que você não tem mais como mexer. A gente vai ter que trabalhar em algumas ferramentas de tunelamento ou de tradução que permitam que eles não fiquem isolados quando dá rede IPv6. Sistemas operacionais da mesma forma. Apesar que os sistemas operacionais mais novos, o Linux, desde 1998, já vem com IPv6 compilado no kernel. O Windows, desde o XP, já tem suporte IPv6. Inclusive, o Windows Visto, o Windows 7, já vem com o XP habilitado, por padrão. Mac, da mesma forma. Sistemas operacionais da família BSD, eles foram os primeiros a ter suporte IPv6. Na verdade, a pila IPv6 foi desenvolvida em cima de BSD. Em relação às conexões de internet, o que muda basicamente é essa questão de todo mundo ter um IP fixo, ter um IP válido para navegar na internet. Na hora de você programar, na hora de você desenvolver software, as tarefas que você já está acostumado a fazer, a programar IPv4, elas não mudam. A ideia continua a mesma. As APIs tiveram algumas adaptações para reconhecer o novo tamanho dos endereços, novas funções para fazer a conversão de endereço para nome, coisas assim. Mas o que a gente vai ter que se preocupar mais é principalmente a questão das variáveis que vão armazenar endereços. A questão de logs que vão ter que também estar preparados para armazenar esse endereço no novo formato. Banco de dados, da mesma forma. Você vai ter que ter um campo maior para armazenar o endereço IP. Interface. Como a gente viu, o endereço IPv6, cada campo é separado por dois pontos. Normalmente, quando a gente vai no browser, digita o endereço IP de um determinado site que a gente quer utilizar, para que a gente utiliza dois pontos que a gente está utilizando em IPv4? Geralmente, para separar a IP da porta que você quer acessar. No IPv6, para você não ter problema de conflito, de ambiguidade, num browser, por exemplo, você tem que digitar o endereço IP entre colchetes para separar o que é IP e o que é porta. Então, algumas questões relacionadas à interface do usuário vão ter que ser alteradas também na hora de você programar novos softwares. Então, são alguns pontos que a gente tem que ficar mais atento na hora de fazer softwares que tem um suporte a IPv6 também. Segurança. Aspectos positivos. A ausência de NAT vai permitir uma identificação mais fácil de hosts comprometidos. Qual a origem de um ataque. Coisa que é muito complicada no IPv4 por causa do NAT. É muito difícil você rastrear o usuário na internet IPv4 por causa da grande utilização do NAT. A IPsec em IPv4 também é muito complicada de ser utilizada. Uma que ele não foi definida em cima do IPv4. Você precisa de algumas amarrações para fazer ele funcionar direito. E outra que ele não funciona bem em cima do IPsec. NAT e IPsec não se conversam muito bem. Já no IPv6, não. O IPsec é um protocolo padrão. Ele foi desenvolvido em cima juntamente com o IPv6. Todos os cabeçalhos que ele utiliza são parte integrante do protocolo IPv6 o que facilita a sua utilização. Vai facilitar a configuração e a utilização de VPNs. E uma outra coisa importante também do IPv6 relacionado à segurança é a questão de como o tamanho mínimo de uma rede vai ser barra 64. Você vai ter aí quintilhões de endereços em cada subrede. Fazer a varredura de uma subrede como a gente faz no IPv4 é praticamente impossível. A gente já viu aí que ferramentas como o Nmap. Se eles fossem capazes de percorrer um milhão de endereços por segundo eles iam demorar 500 mil anos para percorrer uma única subrede de IPv6. Então esse tipo de ataque vai deixar de existir ou vão ter que desenvolver novas ferramentas para trabalhar com isso. Worms que se propagam dessa forma também vão ter que criar novas formas para eles se propagarem. Então essa ideia de fazer varredura de redes em IPv6 fica praticamente inviável. Bom tem logicamente alguns aspectos negativos relacionados à segurança no IPv6. Primeiro IPv6 apesar da utilização da IPsec ele não é nenhuma uma solução mágica você continua lá com os problemas nas camadas superiores principalmente na camada de aplicação e esse protocolo IP não tem muito como resolver. O IPsec aí pode dependendo do uso pode dificultar a inspeção dos dados por firewalls o fato de nós termos IPv4 e IPv6 rodando paralelamente na rede significa que nós vamos ter duas redes distintas para nos preocuparmos. Então em muitos casos vão ser regras de firewalls diferentes então eu tenho que configurar meu firewall para proteger minha rede IPv4 e vou ter que configurar meu firewall um outro firewall para proteger minha rede IPv6 então você tem duas redes para você se preocupar além da questão de técnicas de tunelamento que permitem a comunicação de IPv4 para IPv6 que apresentam algumas brechas de segurança que nós temos que tomar um pouco de cuidado também então são pontos em relação à segurança que a gente vai ter que tomar um cuidado um pouco maior. Mas o IPv6 principalmente ele vai trazer vai permitir que a internet entre numa nova era na verdade é uma era que nós já estamos vivendo porque a gente pode dividir a internet em três grandes fases a primeira era a fase que a internet interligava apenas computadores que era lá no início na época da Ipanet onde você tinha os computadores comunicando através da internet uma segunda fase foi a era que a internet passou a interligar pessoas as pessoas passaram a se comunicar através da internet redes sociais MSN VoIP e nós estamos vivendo uma nova era da internet agora que era da internet das coisas onde você tem N dispositivos capazes de desconectar a internet dispositivos não só computadores utilizando a internet para se comunicar celulares eletrodomésticos carros na última CES que teve agora no começo de janeiro foi apresentado uma infinidade de equipamentos que não são originalmente equipamentos de rede que utilizam a internet para funcionar a própria questão de casas e residências inteligentes onde você tem eletrodomésticos se comunicando se não me engano foi a Hyundai apresentou um carro que era todo que ficava conectado à internet 100% então se o carro sofria um acidente automaticamente isso era informado via internet para centrais de polícia bombeiros enfim falhas mecânicas da mesma forma a seguradora automática assim que o carro apresenta algum problema de segurança automaticamente via internet acionado a seguradora e tudo isso obviamente vai demandar para o endereço IP IPv4 não tem endereço IP suficiente para isso então o IPv6 vai ser fundamental para que esse tipo de solução realmente seja utilizada em grande escala essa própria questão da autoconfiguração de endereços que o IPv6 tem vai facilitar muito a utilização desse tipo de solução porque ninguém vai chegar com o teclado e espetelar na sua geladeira e configurar IP configurar gate e configurar DNS seja lá o que for então o IPv6 foi pensado para ser utilizado nesse tipo de rede que são chamadas das redes ubíquas ou pervasivas que são redes que se autoconfiguram sem a necessidade de uma intervenção humana mais direta então o IPv6 além da quantidade de endereços absurdamente grande que vai permitir endereçar todo esse tipo de equipamento tem mecanismos de autoconfiguração que facilitam a utilização desse tipo de solução só que um problema que nós estamos enfrentando hoje é a questão da pouca adesão da pouca utilização do IPv6 principalmente pelas grandes operadoras lá no início do ano 2000 quando o IPv6 começou foi definido começou a ser implementado a ideia que eles tinham é que a implantação do IPv6 o desenvolvimento da internet seguisse mais ou menos a ideia desse gráfico aqui então a gente tem a linha verde representando o crescimento da internet crescendo em um ritmo cada vez mais rápido consequentemente os endereços IPv4 disponíveis diminuindo a quantidade do IPv4 disponível diminuindo e a utilização do IPv6 que seria essa linha vermelha aqui crescendo durante 6, 10 anos até que chegasse a um ponto que ela se equiparasse ao ritmo de crescimento da internet isso seria o mundo ideal seria o mundo perfeito só que não é bem isso que a gente a gente enxerga hoje se nós formos desenhar um gráfico representando a implantação da internet hoje a gente vai ter algo mais ou menos parecido com isso daqui então você tem a internet crescendo e crescendo em um ritmo cada vez mais rápido a quantidade de endereços de IPv4 disponíveis diminuindo também em um ritmo extremamente rápido só que a utilização de IPv6 ainda é muito baixa a gente viu que a gente tem no máximo um ano dois anos de vida do IPv4 daqui dois anos provavelmente não tenhamos mais IPv4 disponíveis para entregar para o usuário principalmente para o usuário final então o que deve acontecer é que nos próximos anos nos próximos meses a curva de crescimento do IPv6 tem aí um um crescimento muito grande o que acaba sendo até prejudicial porque você vai ter implementações do IPv6 feita sem muito planejamento feita em cima da hora o que aumenta muito a chance de que a coisa seja implementada com erros o ideal é você fazer a coisa aos poucos aproveitar que a gente tem um ano dois anos de vida do IPv4 e aproveitar esse tempo para colocando plantando IPv6 aí de forma gradual o Google ele analisa fez uma pesquisa analisando todo o tráfego com destino aos seus serviços e ele verificou lá que de todo mundo que acessa o Google apenas algo em torno de 0,5% consegue chegar no Google ver IPv6 seja ver IPv6 nativo ou utilizando alguma técnica de tunelamento o que realmente é muito pouco se a gente comparar o volume de dados trafegados no Google só que apesar de pequeno a utilização do IPv6 já tem aumentado aí gradativamente uma forma que nós temos de medir essa utilização é em cima do número de endereços IPv6 alocados pelos registros regionais de internet no mundo e nesse gráfico aqui da minha esquerda o número de endereços IPv6 alocados pelo registro BR então a gente vê aí que de 2008 2009 pra cá o número de redes solicitando endereços IPv6 tem crescido bastante temos aproximadamente 30% das redes brasileiras com endereços IPv6 alocados apesar que isso não significa que eles estão utilizando esses endereços esse é um outro problema que nós estamos enfrentando também muitas operadoras muitos provedores solicitam endereços IPv6 mas não utilizam esses endereços efetivamente esse é um outro ponto que nós lá no INEQBR estamos tentando atacar também pra resolver então nós já temos alguns serviços não só no Brasil como no mundo inteiro acessíveis IPv6 então o Terra já tem um projeto legal de implantação IPv6 aqui no Brasil o Google todo o serviço do Google já são acessíveis IPv6 apesar de que pra acessar o serviço do Google IPv6 você tem que se cadastrar e eles tem que adicionar o seu endereço IP numa whitelist então acesso ao Google IPv6 é um pouco restrito mas toda a estrutura do Google já é acessível via IPv6 Facebook já tem IPv6 o site da CNN Internacional e a Rul já tem um projeto legal de IPv6 ontem o repositório brasileiro do Sounds Forge vigorou para IPv6 que fica lá na Universidade Federal do Paraná então eles já fizeram a migração deles para IPv6 então todo mundo que for baixar alguma coisa do Sounds Forge utilizando o repositório brasileiro já consegue fazer o download via IPv6 isso aí acabou de sair do fundo como eu falei eles fizeram essa migração ontem então foi mais um serviço legal aí que a gente já tem acessível via IPv6 como eu falei apesar de ser pequeno a gente já tem alguma coisa que é acessível que já tem vida IPv6 aí na internet e a coisa está crescendo aí num ritmo cada vez maior a Campus Pari está oferecendo IPv6 nativo para todos os campuseiros então aqui na área dos campuseiros já tem IPv6 nativo inclusive se vocês acessarem o www.campuspari.com.br a página é acessível via IPv6 é outra ação é bastante legal relacionada à utilização do IPv6 só que a gente ouve falar também numa série de mitos aí em cima do IPv6 muitos deles até falando que o IPv6 piora a qualidade da rede que a configuração ficou mais complicada vou ter que reaprender tudo tudo que é o IPv4 hoje vou ter que esquecer que não serve para mais nada e a gente vai ver que isso não é bem verdade primeira questão fala que o DNS é bem mais complicado que o IPv6 vai ser bem mais difícil fazer a configuração do DNS na minha rede quando tiver IPv6 funcionando balela isso não é verdade na verdade o DNS vai ser extremamente importante para a implantação do IPv6 porque vai ser o DNS o responsável na maioria dos casos para fazer amarração entre a rede v4 e a rede v6 um site que tenha v4 e v6 configurado para você acessar ele independente do protocolo a maneira mais fácil de você configurar isso é via DNS você simplesmente põe um registro a mais para apontar para o endereço IPv6 você vai ter um registro apontando o nome para o endereço pv4 e um outro registro apontando o mesmo nome para o endereço pv6 você digita o nome daquele site por exemplo pv6.br seu browser vai resolver o DNS se tiver resposta v6 ele vai via v6 se tiver resposta apenas v4 ele vai via v4 então a configuração é simples não tem nada de diferente em relação ao IPv4 só o tamanho do endereço que muda e ele vai facilitar muito a questão do acesso a sites que estejam funcionando em pilha dupla como eu falei vou ter que reaprender tudo que eu sei sobre internet não, não vai o IPv6 ele foi criado em cima do IPv4 então o funcionamento básico aí não muda como a gente viu tem algumas mudanças na estrutura mas nada que que com pouco tempo de estudo aí você não consiga aprender entender como funciona como eu falei os conceitos principais eles realmente não mudaram e aí os problemas são mais psicológicos do que técnicos quando a questão aí é de mistificar o IPv6 e além do mais tem muito material na internet disponível sobre o tema então a questão aí do aprendizado não vai ser problema para a implantação do IPv6 muita gente fala ah, o IPv6 deixa a minha internet mais lenta porque todo mundo utiliza túnel a estrutura da internet IPv6 ainda não está funcionando legal bom, aqui a gente vai falar que isso é uma meia-verdade ainda existe muita gente utilizando o túnel porque não são todas as grandes operadoras os grandes provedores que tem IPv6 só que esse cenário tem melhorado bastante a gente pode verificar isso através de looking glass de sites que mostram aí as rotas IPv6 a gente vai ver que já tem muita rede funcionando com IPv6 nativo o que melhora muito a qualidade da navegação via IPv6 o que a gente tem visto aí é que paulatinamente o serviço IPv6 tem sido ofertado por provedores aí no mundo inteiro no Brasil a coisa está engatinhando um pouco nesse cenário nesse sentido mas a gente está vendo que tem algumas operadoras já se mexer em relação a isso então quando a gente fala da implantação do IPv6 então a gente viu realmente o IPv6 é importante a questão do esgotamento do IPv4 é urgente vamos ter que nos mexer para resolver esse problema então a gente pode dizer que nós temos três cenários na hora que a gente pensa realmente em colocar IPv6 nas redes bom o primeiro cenário é não fazer nada tenho mais um ano dois anos com o IPv4 funcionando já ouvi muito provedor falar que tem IPv4 sobrando na rede dele ele acha que não vai ter problema com relação a isso então ele fala então eu não vou fazer nada vou deixar o barco rolar que eu não quero dor de cabeça para mim qual que é o problema desse cenário daqui a algum tempo os novos usuários de internet não vão ter mais IPv4 vão ser usuários IPv6 only se o seu serviço for acessível apenas o IPv4 esses novos usuários não vão mais conseguir te enxergar já é um primeiro problema mas aí o gerente da sua rede pode falar ah mas eu vou ter que gastar dinheiro vou ter que trocar software trocar equipamento eu prefiro deixar o barco rolar e não gastar dinheiro agora tá você não vai gastar dinheiro agora mas aí daqui um ano dois anos quando não tiver jeito você tiver que realmente migrar para IPv6 todo o seu custo vai ficar concentrado em um período muito curto o planejamento da estruturação da rede vai ter que ser feito em um período extremamente curto o custo vai ser mais alto a chance de acontecer alguma besteira vai ser muito maior então quanto antes você começar mais tempo você tem para se planejar mais tempo você tem para diluir o custo que você vai ter com a implantação de IPv6 ah então vou ter que fazer o que vou migrar tudo de uma vez amanhã já vou virar toda a minha rede já vou trocar todos os meus equipamentos vou trocar software vou fazer tudo agora também não é essa a ideia você acaba esbarrando nos mesmos problemas de fazer tudo daqui um, dois anos você fazer tudo de uma vez só tudo em cima da hora não é o ideal você cai nos mesmos problemas da falta de planejamento da curva de custo isso é extremamente alta em um curto período de tempo então qual que é o cenário ideal? começar agora mas fazer a coisa aos poucos vai comprar equipamento software novo já compra equipamento software com suporte a IPv6 mesmo que você não tenha IPv6 ainda na sua rede mas você já começa a se preparar aí para quando a coisa pegar e ir mais para frente na questão ainda de compra de equipamentos e softwares o que você tem que se preocupar? não precisa ficar estudando RFC estudar funcionalidades para ver se o equipamento ou software suporta tais e tais funcionalidades do IPv6 a ideia principal o que é? meu software meu equipamento faz x coisas em IPv4 ele tem que fazer x coisas em IPv6 nem mais nem menos tudo que eu tenho funcionando para IPv4 vai ter que funcionar exatamente da mesma forma com o IPv6 então a ideia é paridade de funcionalidades então aproveita então que a gente tem ainda um ano dois anos para se preparar até a coisa estourar de verdade então vamos planejar pega um pedaço da sua rede que é menos crítica sei lá uma página web servidor de e-mail servidor DNS parte que é mais aplicação migra ela para IPv6 deixa lá um tempo funcionando para ver quais problemas vão surgir se é que vão surgir esse tipo de coisa depois se preocupa mais com o núcleo com o core da sua rede provedores a última coisa que eles vão ter que se preocupar é como chegar com o IPv6 no usuário porque quando chegar no usuário a coisa já vai ter que estar funcionando 100% então aproveita para começar agora e ter um espaço maior aí para fazer todo esse planejamento e sempre com a ideia de se preparar para desligar o IPv4 não que você realmente vai ter que fazer isso um dia muita gente fala que o IPv4 e o IPv6 vão conviver aí paralelamente por muitos anos eu particularmente duvido muito disso eu acho que quando o IPv6 já estiver bem estruturado estiver implementado na maioria das redes ninguém vai querer se preocupar em ter trabalho dobrado aí duas redes para administrar na hora que eu souber que o IPv6 funciona eu consigo enxergar todo mundo do IPv6 eu vou poder desligar o IPv4 aí aos poucos que eu sei que eu não vou perder o acesso a nenhum tipo de serviço então como eu falei não pense em separar funcionalidades IPv4 e IPv6 tudo que funcione IPv4 vai ter que funcionar para o IPv6 da mesma forma não adianta ah não vou criar um serviço novo que só vai ser acessível via IPv6 besteira quem utiliza sua IPv4 hoje não vai poder acessar seu novo serviço tudo que você planejar planeja em pilha dupla IPv4 e IPv6 funcionando paralelamente como eu falei não fazer tudo de uma vez seja tudo de uma vez agora ou tudo de uma vez daqui a um dois anos aproveite o tempo que nós temos aí para fazer a coisa planejada fazer a coisa de forma gradual não pensem também em em contratar um especialista então um guru IPv6 para configurar sua rede até porque ninguém tem um especialista em IPv4 o ideal é o que? todo mundo que sabe IPv4 vai ter que saber IPv6 da mesma forma não tem muito que eu fugi disso provedores não podem imaginar o IPv6 como um produto tem muita gente que fala ah não eu vou fornecer um IP único IPv6 para o meu cliente se ele quiser um barra 64 ou alguma coisa maior vai ter que pagar mais não é essa a ideia o produto é a conectividade é o conteúdo que o provedor fornece IP é só a forma como é o meio como o provedor tem para fornecer o acesso ou o conteúdo e IPv6 a gente não tem mais problema de escassez de endereço que IPv6 então a gente tem que se preocupar com isso também até para cobrar para quem não trabalha em provedor para quem é usuário cobrar isso das operadoras dos provedores para evitar que esse tipo de prática seja utilizada pelos provedores quando o IPv6 começar a ser realmente implementado ou utilizado e para a gente encerrar algumas considerações finais então o IPv4 não é mais sinônimo de internet nós temos um outro protocolo IP rodando na internet que é o IPv6 hoje são ilhas isoladas mas a tendência é que esse cenário vá virando então se hoje nós temos aí ilhas IPv6 cercadas por um mar IPv4 daqui a alguns anos a coisa vai virar nós vamos ter ilhas isoladas IPv4 que vai precisar se comunicar com o resto do mundo IPv6 evitar o problema não vai fazer ele desaparecer a não ser que você pare de trabalhar com redes e vá vender cachorro quente aí talvez você não tenha que se preocupar com isso mas se não não tem outro jeito e a ideia é quanto você está disposto a gastar agora para economizar dinheiro no futuro então é o que eu já falei para vocês e vou repetir o ideal é você aproveitar para diluir o custo se planejar para fazer a migração para o IPv6 enquanto a gente tem aí mais um ou dois anos de vida para o IPv4 e somente o IPv6 vai permitir o crescimento da internet quando o IPv4 acabar a internet vai parar de funcionar não não vai o que vai acontecer é que ela vai ter uma dificuldade muito grande para continuar crescendo então vai ser mais difícil você acrescentar novos usuários desenvolver novos softwares novas soluções que precisem da internet para funcionar muitas provedores inclusive no Brasil o que eles tem pensado como solução para o esgotamento do IPv4 é criar um NAT no nível do provedor então o usuário residencial além de não hoje já recebe um IP público só e dinâmico o que eles estão pensando em fazer é dar IP privado para cada usuário agora imagina eu já tenho NAT na minha casa que eu tenho lá meu roteador wireless para ligar meu desktop e meu notebook a operadora me fornece o endereço NAT como é que meu VoIP vai funcionar atrás disso como é que meu peer-to-peer vai funcionar atrás disso se esse tipo de solução realmente for implementada o que eles chamam de carrier grid NAT ou large scale NAT for implementada a qualidade da internet vai piorar e vai piorar muito a dificuldade que nós vamos ter para utilizar uma série de serviços que nós já estamos acostumados a utilizar hoje vai ficar bem mais complicada então como eu falei o PV6 ele é a única solução que nós temos para permitir o crescimento contínuo da internet e é isso e a ideia principal é começar agora antes que a gente bata no muro o NICBR como forma do projeto PV6 uma forma de disseminar conteúdo nós temos algumas fontes de informação disponíveis na internet então a gente tem o site PV6.br que é uma série de artigos tutoriais de configuração de file ou dns sistemas operacionais e outras coisas assim alguns cases também estão lá o site PV6.br é um site colaborativo então quem tiver um artigo sobre o PV6 algum caso de caso manda para a gente que a gente publica no site nós criamos também um curso e-learning sobre o PV6 então tem aí é um curso de aproximadamente quatro horas três a quatro horas mas você pode não precisa fazer tudo de uma vez não se preocupe você consegue fazer e depois voltar aí do ponto que você parou que tem aí toda uma explicação bem simples do funcionamento básico do PV6 o NICBR também está promovendo um curso presencial sobre o PV6 um curso gratuito mas por enquanto ele é exclusivo para funcionários de operadoras e provedores de internet então a nossa ideia é preparar a equipe técnica dos provedores e operadoras para que eles tenham aí condições de adaptar as redes deles estruturadas para o PV6 e fornecer um serviço de qualidade para o usuário final utilizando aí o PV6 bom, antes de de abrir aí o espaço para perguntas e comentários eu queria dar dois recados rápidos para vocês o primeiro é que acho que todo mundo pelo menos todo mundo que recebeu o kit da Campus Party a mochila da Campus Party recebeu dentro um voucher do registro BR com esse voucher aqui você cada campuseiro tem direito a registrar um domínio abaixo do .br grátis por um ano esse voucher aqui promocional é levado até o final aqui da Campus Party então tem um código que vocês vão acessar o site registrar esse código e vão ter direito a um registro de domínio grátis por um ano quem não recebeu esse voucher no material a gente está distribuindo isso também lá no stand do NICBR só passar lá e pegar com a gente e no stand também todos os dias nós temos mini palestras que começam por volta das 4h30 da tarde sobre os principais projetos que nós tocamos lá no NICBR então as palestras são lá no stand então vai ter palestras sobre o IPV6 sobre o NTP vai ter palestras sobre o pessoal da área de segurança pessoal do CETIC vale a pena lá dar uma olhada são palestras curtas de 20 minutos meia hora no começo eu distribuí os horários a grade de horários das palestras lá no stand e é isso então se alguém quiser fazer alguma pergunta tiver algum comentário te perguntar essa internet que está chegando aí via rede elétrica ela está sendo implantada também há pouco tempo ela já vai começar a trabalhar também com o IPV6 porque assim ela mal estava funcionando enquanto estava com o IPV4 já tem projeto até para ela para o IPV6 também assim os projetos que eu já vi sobre PLC que é a internet sobre rede elétrica a Copel no Paraná e a Eletropaula que são pelo menos no Brasil sendo que tem mais preocupados com o estudo disso eles já tem suporte ao IPV6 eu não sei se eles estão implementando isso no prédio deles essa informação eu não tenho mas que eles têm condições de fazer isso isso eu sei que eles têm então provavelmente se isso estourar algum dia com certeza já vai vir com o IPV6 nativo a tecnologia já tem suporte a isso até porque são camadas distintas o meio físico para onde a internet chega independente do protocolo IP que não seja utilizado então condições para que isso seja entregue com o IPV6 isso existe Rodrigo eu só queria fazer uma pergunta uma conta que não fez muito sentido para mim ainda no IPV4 tem mais de 4 bilhões de possibilidades de endereço IP e você previu na cadastra estatística que em 2014 se não me engano ia ter mais de 2 bilhões de dispositivos conectados à internet não ficou muito claro para mim ainda por que quer o esgotamento do IPV4 tão rápido é que assim a gente tem uma série de endereços que são reservados para funcionalidades específicas por exemplo você tem um range de endereços inteiros reservado só para localhost que é a fase 127.0.0.0 só aí você já perdeu milhões de endereços você tem endereços reservados para multicast você tem a fase de endereços privados que são reservados também você tem uma série de endereços que são utilizados apenas em equipamentos de rede ou serviços que não são públicos na internet então você tem uma série de recursos que precisam de endereço IP que consomem uma boa quantidade daqueles 4 bilhões e o que sobra para a gente distribuir para os usuários mesmo é uma quantidade bem menor do que aquilo mas você diria que a desorganização no oferecimento de IPv4 nos anos 90 foi parte desse problema também? com certeza principalmente no início da internet a forma como os endereços de IPv4 foram distribuídos sem muito critério contribuiu muito para que a gente chegasse no cenário que a gente está hoje então lá no início empresas como IBM HP o Departamento de Defesa Ante-Americano receberam uma quantidade muito grande de IPv4 eles não usam quase nada disso mas está lá reservado para eles o que eu queria te perguntar é exatamente isso você vê alguma possibilidade da redistribuição dessas classes que foram distribuídas ao Léo? não existe nenhuma instituição que tenha o poder de ir lá e pegar esses endereços de volta eles têm o direito de utilizar aqueles blocos de preço se eles quiserem por livre e espontânea vontade devolver eles vão poder que eles devolvem mas é difícil porque eles vão ter que reestruturar toda a rede deles eu acho que isso é praticamente impossível que isso aconteça mesmo que aconteça você vai ter de sobrevida IPv4 vai ser mais um ano ou dois anos não vai resolver o problema eu queria saber como é que vai ficar a respeito que todas as máquinas vão receber IPválido agora pelo que foi entendido não vai ter mais NAT como a empresa vai ter controle interno do acesso à internet se cada máquina vai receber um IPválido como que cada empresa vai conseguir controlar o acesso à internet se todo mundo tem IPválido controle interno da internet você tem possibilidade de continuar trabalhando com proxy ainda nesse tipo de cenário não muda em relação à segurança vai ter que se preocupar muito mais na forma como você configurar seu firewall o range o bloco de peso vai ser específico para aquela faixa você pode continuar utilizando DHCP se você quiser ter um controle um pouco maior meios de você controlar isso existem só vai dar um pouco mais de trabalho para você configurar esse tipo de coisa mas deixa eu dar um palpite nessa resposta que isso aí a gente brinca que o ideal seria fazer um programa do Meetbuster sobre a história que NAT aumenta a segurança e que IPválido diminui porque assim no fundo no fundo a única coisa que o NAT faz é impedir que algumas aplicações legítimas funcionem todos os maus funcionam as fraudes funcionam porque você tem interação e você conseguindo ir de dentro para fora a única coisa é que você não chega direto mas Firewall a gente mesmo a nossa rede todas as máquinas tem IPválido o que a gente tem é uma boa o controle de perímetro é diferente de você ter NAT ou de você fazer é que como eu estava falando como hoje a escassez de IP era muito grande tem uma geração inteira aí que aprendeu que para eu configurar uma rede eu tenho que ter um NAT porque daí eu fico a parte de dentro a parte de fora infelizmente eu sou da geração antes disso então hoje eu sempre fico meio horrorizada quando eu vejo todo mundo administrando redes botando NAT pensando em segurança porque não aumenta às vezes ela até piora a gente conhece instituições que levam semanas para descobrir que máquina estava infectada para conseguir ver logs internos então quer dizer não é o IP válido ele vai até facilitar quer dizer você recebe uma reclamação de ataques saindo da sua rede você já sabe direto qual é a máquina você tem outras coisas funcionando e você continua podendo ter firewall transparente podendo ter proxy de aplicação que isso independe de numeração IP acho que é só para esclarecer mais e hoje a gente só tem a sobrevida do IPv4 por causa do NAT tinha uma pergunta que antes eu vou passar para ele daí eu já passo lá a gente tem tempo ainda para perguntas não tem problema você disse que ia falar mas acho que acabou não falando o porquê das grandes redes barra 64 o que eu falei assim essa questão por exemplo da auto configuração de endereço que o IPv6 tem ele precisa dos últimos 64 bits para funcionar então você tem na sua rede um roteador anunciando qual o seu prefixo vale quando um dispositivo qualquer recebe esse anúncio ele automaticamente ele gera os últimos 64 bits que seria o identificador da interface de rede dele isso pode ser gerado de forma aleatória que é como o Windows usa ou na maioria dos casos ela é feita baseada no MAC Address por isso que você tem esses 64 bits reservados apenas para identificar a interface para facilitar essa questão da auto configuração então quando a gente pensa naquele cenário de qualquer dispositivo conectado à internet carros eletrodomésticos coisas assim você ter essa questão da auto configuração funcionando é muito importante para que esse tipo de solução possa ser possa ser utilizado então ele foi o IPv6 ele foi pensado para facilitar esse tipo de coisa auto configuração de endereços e a utilização de dispositivos que você não tenha um teclado facilmente instalado para configurar na prática outros protocolos como o torrent como ficaria como ficaria o IPv6 independente vai ter que se adaptar mas o torrent já funciona o próprio e torrent funciona o IPv6 ele até utiliza o torresteredo para mascarar um pouco o trava eu já consigo baixar por torrent na campus party com o IPv6 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 60 gramas os IPs válidos que no usuário final vai receber milhões de IPs válidos e eu estarei gastando desperdício o IPv6 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 Sobre a questão dos critérios que você tinha falado, que não teve muito na era de 84, a Iliana e esses órgãos já tem alguma regra que controla melhor esse lance da distribuição de pesos? Para um provedor pedir um barra 20 PV4, um barra 32 PV6, ele tem que dar todo o planejamento da rede dele, como ele vai usar esses IPs. Então, a gente estuda esse planejamento, se fizer sentido, a gente aloca o que ele pediu, se não, ele tem que reestruturar, então a gente aloca uma coisa menor para ele. Deixa eu só complementar, que tem o seguinte, hoje o Rodrigo falou do LACNIC, ARIM, APNIC, quer dizer, hoje em dia são esses RIRs que fazem a alocação, aqui na América Latina é o LACNIC, o LACNIC se reúne duas vezes por ano, as reuniões são públicas e nessas reuniões quem estiver lá pode votar nas políticas. Então, quem quiser participar da definição de políticas de alocação de leraçamento IP, esse é o lugar para estar. Quer dizer, a gente tem estimulado aqui no Brasil a participação no LACNIC, já foi trazido duas vezes a reunião para cá, e a ideia é que provedores, operadores, usuários possam se sentar na reunião e votar nas políticas. Quer dizer, as políticas são públicas, elas ficam em chamada, as listas de discussão de políticas do LACNIC são públicas, então se você vai em LACNIC.net, eles têm uma lista de discussão chamada políticas, onde você pode acompanhar todas as políticas de alocação de endereços, quais são as políticas novas, agora eles estão discutindo o que fazer com os últimos barra 8, foi feita uma política que os últimos 5 barra 8 vão ser reservados para quem entrar na internet depois poder ainda se conversar com o mundo V4. Então, quer dizer, esses fóruns são públicos e quem quiser pode participar, a gente tem tentado divulgar, na página do NIC também tem, mas é legal saber disso. Você falou que aqui na Campus Park está todo mundo já utilizando o PV6, tudo que a gente está baixando aqui, tudo que a gente está utilizando na internet, a gente já está utilizando o PV6 aqui? Quem define se a navegação é via V6 ou via V4 é a aplicação. Então, você pega um browser como o Chrome, o Chrome é da preferência para o PV6. Se você tentar acessar um site e o site for acessível via V6, o Chrome vai via V6. Então, no caso aqui, a gente recebe dois IPs na máquina? Um V4 e outro V6? Ah, ok. Vou mostrar aqui. Aqui a gente consegue ver, eu tenho o meu endereço PV4, 1779-220-213 e eu tenho o meu endereço PV6, 2001-12-E0, blá blá blá. Tem uma série de sites que eu abri aqui, aqueles que eu mostrei naquela lista, no slide. Não sei se dá para enxergar. Aqui no canto da tela, eu tenho lá o meu show IP instalado no Firefox. Todos têm, eu estou acessando via V6. Vou ver se dá para enxergar aqui. Então, aqui o site for o VSD, o projeto Fedora. Tem mirrors do Wikileaks, acessível via V6. Algumas páginas do Yahoo são acessíveis via V6. CNN. Facebook. Google, estou indo via V6. Está para... Cadê o mouse? Para vocês o verem aqui. Então, como eu falei, quem define é o próprio site do VV6.br, o site do registro BR, tudo isso, e o VV6. Quem vai definir para mim, se eu vou via V6 ou via V4, é a aplicação. No caso aqui, foi o browser. Você pode configurá-lo para falar, olha, dê preferência para o VV6. Foi o caso aqui. Então, qualquer coisa que eu tentar acessar, que tiver via V6, minha aplicação vai dar preferência para isso. Se não, ele vai via V4 normal, o usuário vai ser transparente. Aliás, só dar mais um recado que eu acabei esquecendo. Aproveitando essa questão de ter V6 aqui na Campus Party. Hoje à tarde, lá no estande do NIC, quando eu vou fazer uma outra palestra sobre o VV6, ensinar configurar algumas técnicas de tunelamento, a gente vai lançar um desafio, alguns desafios que vão ter que ser feitos utilizando a rede de VV6 aqui da Campus Party. E quem... Os primeiros que resolverem esse desafio vão ganhar um kit lá do NICBR com mochila, caderno, adesivos e coisas assim. Então, quem tiver interesse, seis horas, bota seis, seis e meia, dá uma passada no estande do NICBR lá, acompanha as nossas palestras e aproveita para ver qual vai ser o desafio que vai ser lançado. Mais alguma pergunta? Aqui, ó. Referente ao usuário final. Por exemplo, hoje nós temos um modem em casa. E com essa alteração para o VV6, se a pessoa tem mais que um computador, tem vários computadores em casa, que equipamento, já existe equipamento, que tipo que vai ser esse equipamento que vai fornecer esse IP válido para todos os computadores? O mesmo roteador que você já tem, talvez o modelo que você tenha hoje tenha que ser trocado, porque são coisas mais antigas que não têm suporte. Mas o mesmo tipo de equipamento que é utilizado hoje, o mesmo cable molding, molding ADSL, vai ser capaz de receber um prefixo IPv6 e distribuir isso para todos os computadores que estiverem conectados atrás dele. Em IPv6. Você vai receber as duas coisas, IPv4 e IPv6, no mesmo equipamento. Você pode continuar utilizando NAT IPv4, da mesma forma que você utiliza hoje, e IPv6 nativo. Vem os dois. Chega as duas conexões no mesmo equipamento. Rodrigo, você falou que o IPv6, de certa forma, ele simplifica a operação da minha rede, já que o cabeçalho você tem menos campos, então isso acaba melhorando o desempenho da rede no geral. Eu queria saber se quando todo mundo começar a utilizar realmente IPv6 para valer, se nós, o usuário final, a gente vai conseguir perceber alguma melhora na rede, ou isso vai ser tão pequeno que não vai ser tão perceptível, e se tiver, o que que, por exemplo, a gente vai sentir? Em que tipo de aplicações a gente poderia sentir essa melhora? A melhora não vai ser tão perceptível assim. Até porque os equipamentos que nós temos de rede hoje, eles são extremamente poderosos, extremamente robustos, que acabam compensando as falhas do IPv4. Vai ter uma melhoria? Vai. Os roteadores vão ter menos coisa com o que se preocupar. Não vai ter que se preocupar em processar todo o conteúdo do pacote, não vai ter que se preocupar com fragmentação, não vai ter que se preocupar com check-sum toda hora, mas acho que para o usuário final não vai ser tão perceptível assim, mas que vai ter uma pequena melhora, isso vai ocorrer com certeza. Alguém? Opa, Rodrigo, beleza? Eu queria saber a questão de equipamentos, o padrão WiMAX. Como é que está a questão da migração também para o IPv6? A questão de equipamento, eu não sei o que responder, mas funcionamento, como são protocolos de camadas distintas, eu não teria problema. Agora, a questão de equipamento, o suporte no equipamento em si, eu não... O fato do WiMAX não ter... não ser uma tecnologia que pegou aí, que foi disseminada com tanta facilidade, se é um empecilho, eu acredito que não. Mesmo que tivesse sido... Ter suporte a esse tipo de coisa não é nada complicado de nós se fazer. Então é isso. Queria agradecer a todos. Muito obrigado. Obrigado.